Pai Celestial abençoe essa convenção, abençoe estes homens, abençoe as suas famílias, abençoe seus filhos, abençoe os seus lares para que lá no ninho da vida eles encontrem felicidade e ânimo para levantar, pegar a sua pasta e sair às ruas para poder trabalhar Supra essa gente com muitas riquezas, para que eles possam ter condições de ajudar aqueles que eventualmente estão em dificuldade ou não conseguiram ter a mesma sorte, e assim Senhor, milagres atrás de milagres o Senhor tem poder para fazer, em nome de Jesus, amém Hoje está acontecendo o nosso quarto encontro de verão da Rede Show Isso é um evento que vem coroar mais um ano de trabalho junto aos fornecedores É um momento muito especial porque durante o dia a dia nosso, nós não temos essa oportunidade de convivência e a gente só fala de negócio Nós estamos aqui além de fazer negócios, estamos fortalecendo o nosso relacionamento Porque esse evento visa buscar não só estreitar os laços de fornecedor e cliente, mas também resgatar valores como família É um evento que valoriza a união das nossas famílias e isso é muito gratificante Aqui a gente relaxa um pouco, alguma confraternização e não deixa também de haver negócios Porque a importância desse evento, ele vem consolidar justamente todo esse trabalho que nós estamos fazendo há quase 20 anos Na parte da manhã nós tivemos palestras e agora na parte da tarde, aonde vamos ter que é o lado mais comercial Quem gerencia alimentos é mais do que um comerciante Quem gerencia alimentos é mais do que um negociador Quem gerencia alimentos é um agente para a promoção da graça da vida Quem gerencia alimentos é um ser que promove vida No dia a dia a gente vê muito lado profissional, comercial Aqui não, aqui a gente despoja um pouco disso e a gente passa naquele lado fraternal De convivência, de troca de experiências, de fazendo novas amizades, novos conhecimentos E a comunicação, ela começa a ser bem estabelecida quando a gente passa a confiar Vai além do dar crédito Você quer uma pessoa prestando atenção em você, dê você atenção primeiro Liderança inspiradora para que você seja no seu dia a dia líder que você é O líder melhor que você poderá se tornar cada dia Uma pessoa que faça a diferença na vida das pessoas Pare para ouvir o que ele tem para dizer Toda comunicação, primeiro escute, depois fale E às vezes eu tomo duas decisões perguntando para o outro O que você acha? Nessa situação, o que você faria? Eu preciso melhorar o meu elo de comunicação Eu preciso abrir o meu ouvido, eu preciso abrir o meu coração E as empresas que crescem, as pessoas que crescem, apesar da crise ou na crise São pessoas que têm liderança Liderar é fazer com que as pessoas façam entusiasticamente aquilo que precisa ser feito Ou a equipe remando na mesma direção Que é a rodada de negócio Que é uma coisa em comum, interesse de todos Cada dia mais conseguindo melhores negociações com o fornecedor Volto a dizer, a prova dessas boas negociações está aqui hoje Nesse trabalho que nós estamos coroando aqui hoje Com a participação de 36 fornecedores Com condições melhores do que o que nós temos no dia a dia O que nós buscamos é o que? Estreitar esse relacionamento que consequentemente vai trazer resultados para nós lojistas E depois repassarmos para os nossos consumidores Se faremos uma boa negociação, faremos uma boa venda para o nosso consumidor Mas nós também temos esse cunho social, né? Não é um encontro somente para negócios E sim um encontro onde acontecem também negócios Para nós da Invicta é uma honra poder participar deste encontro de verão A gente vê que o grupo é muito forte, muito unido E com certeza vamos fazer excelentes negócios aqui hoje neste encontro de verão É aquela relação ganha-ganha Parceria Sabe por quê? Porque negociação tem que ser ganha-ganha Porque toda negociação, toda negociação envolve um negócio chamado relacionamento Com esse relacionamento, eu percebo que com esse evento a gente vem a fechar ainda mais Os elos que dão continuidade até chegar ao nosso produto A quem a gente está provendo vida É o ponto principal do nosso negócio É oferecer produtos de qualidade, com preço acessível Para os consumidores, que são os nossos clientes Quem administra alimentos promove a vida Que nós vendemos alimentos, nós levamos vida Porque alimento é vida Uma coisa que normalmente a gente não reflete no dia a dia E isso nos deixou bastante emocionados Com essa nova visão que nós não tínhamos Nós temos os nossos funcionários Que são pessoas, os fornecedores Os clientes Tem muita vida Tem muito relacionamento Nós temos hoje 12 lojas diretamente Temos também muito de compras Informação Os desafios que a gente tem Para a gente cada vez encantar mais E satisfazer os nossos clientes Levando não só produtos Mas serviços Qualidade Preço Para aquela pessoa que entra na sua loja Que faz suas compras E sai de lá feliz, sorridente Levando alimento para a sua família Ou seja, se está contribuindo ou não Para a felicidade daquela família Nós pensamos só em comprar Só em vender Pensamos Mas não é tudo isso Nós pensamos também na comunidade Isso é uma coisa que a gente vem fazendo Com todas as nossas lojas Cada uma delas Tem nos seus bairros Essas entidades representantes Que são apoiadas por nós Da Rede Show E o cupom amigo Ele vem fundamentar isso Esse trabalho junto às nossas comunidades Que é Parte do valor das compras É doado para um projeto social E isso é a Rede Show Buscando sempre Essa convivência muito próxima Também com seus consumidores Nos seus bairros Mas esse evento Ele vem de encontro Aquilo que a gente também Quer fazer de melhor Que é Criar essa rede de relacionamento Focado na família Focado no bom entendimento No conhecimento entre as pessoas De maneira que Isso vem somente Fortalecer Todos os eventos Todas as ações Que a Rede Show Vem fazendo E também Uma outra oportunidade Desse evento Em trazermos os nossos familiares E além de negócios Também É uma confraternização Entre associados E fornecedores O que representa Junto às famílias Interação Contato Conversa Troca de experiência Se conhecer melhor Às vezes no dia a dia Você conhece Aquele representante Aquele gerente Aqui você conhece A esposa Os filhos E isso acho que Enriquece O nosso relacionamento Nós entramos aqui Para fazer negócio Estamos Mas a família Está em primeiro lugar Relacionamento Em primeiro lugar O negócio Vai ser Consequência Consequência De um bom relacionamento É isso que a gente preza Em ser É um grupo Família É a união De várias famílias É um encontro De famílias É um encontro De amigos E onde tem amigos E tem famílias O encontro Já é abençoado E se não tivesse Esse sonho Naquele momento Hoje nós não estaríamos aqui Então Para a gente ver O quão importante realmente A gente sonhar Põe em prática Os nossos sonhos E as coisas se realizarem Precisamos nos unir Viu Gilberto Muito Cada vez mais E sempre pensando o seguinte Olha É Eu tenho que defender Meu espaço De uns e dentes Aqui Lá Meu chão de loja Mas quando é para o bem comum É o bem de todos Seja o meu concorrente Eu tenho que estar junto com ele Esse é o caminho Não tem jeito A maior alegria A maior alegria de Deus É ver a vida acontecer Que seja essa também A postura de cada um dos amigos Aqui presentes Que cada produto negociado Que cada produto vendido Cada produto entregue Na mão do consumidor Seja na verdade Um momento prazeroso De ver a vida florescer Naquela alma Que seja O momento de entregar Vida Na mão daquele cliente Que escolheu a sua loja Pra ir lá comprar E ele sai de lá Com muito mais Do que um produto Mas ele sai de lá Com uma equipe inteira Torcendo Pra que ele viva Viva muito bem E seja feliz Música Música Legenda Adriana Zanotto